A partir de agora começou a putaria Pode chamar elas, que elas são uma delícia Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Em cima da pica Em cima da pica Caralho, 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 caralho A partir de agora começou a frutaria Pode, pode chamar elas, pode, pode chamar elas Pode, pode chamar elas, que elas são uma delícia Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Vem de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Em cima da pica Em cima da pica Em cima da pica Em cima da pica Caralho Caralho Adoro meu trabalho É sério